Depois de quase ser erradicada no país, o sarampo está de volta. O Ministério da Saúde anunciou mais de 2.500 casos de sarampo no Brasil desde junho, quando o surto da doença teve início. Foram registrados três mortes no estado de São Paulo, sendo duas crianças e um adulto, e uma criança no estado de Pernambuco. O Ministério já enviou aos estados 1,6 milhões de doses extras da vacina contra o sarampo, mas anunciou 28,7 milhões de doses adicionais para garantir o abastecimento no país até 2020. O sarampo ganhará destaque na tradicional campanha de vacinação do Ministério em outubro. A vacina pode ser destinada a todas as idades. O Ministério da Saúde preconiza, as secretarias estaduais de saúde do município, preconiza que as pessoas procurem as salas de vacina para fazer o trabalho, a vacina contra o sarampo. Então, bebês de 6 a 11 meses precisam ser vacinados, nós chamamos de dose zero, então todas as mães precisam levar esses bebês de 6 a 11 meses. E também as crianças maiores, é importante que a mãe leve, verifique se tem alguma vacina em atraso, peça para os agentes de saúde, os enfermeiros das unidades, para que venham fazer essa vacinação também contra o sarampo. E os adultos também precisam estar vacinados. Então, é importante que toda a população procure as salas de vacina, procure os profissionais de saúde, das unidades básicas de saúde, para que confiram se essas vacinas, se suas vacinas estão em dia e que possam fazer as vacinas. Rondônia não tem nenhum caso de sarampo ainda confirmado. Nós estamos em alerta. Quando surge algum tipo de pessoa com sintoma, criança com sintoma ou adulto, nós fazemos a investigação, mas nós não temos nenhum caso confirmado em Rondônia. Mas Rondônia é um local que pode acontecer de ter um caso, porque pessoas que viajam, entram e saem do Estado. Então, por isso é importante que todos tenham cartão de vacina em dia. A campanha está prevista para quando? As salas de vacina já estão fazendo a vacina, mas nós teremos mês que vem um dia D, que é dia 19 de outubro, que seria um sábado, que todas as vacinas, todas as unidades estarão vacinando contra o sarampo. Nesse dia, no caso, vai ser uma multivacinação, como nós chamamos. Então, toda a população pode vir às salas de vacina no sábado, o dia inteiro, a partir das 7 até as 5, para conferir seu cartão de vacina, que nós estaremos fazendo as vacinas que estarão em atraso, com foco maior no sarampo.